Nos últimos dois anos, o Brasil recebeu mais de 5 milhões de visitantes estrangeiros e mais de 29% deles vivem na Argentina. Os dois países têm aumentado o turismo por meio de voos regulares entre as principais cidades. Em Buenos Aires não é difícil encontrar turistas. Eles estão por todas as partes, tirando fotos dos monumentos e, claro, com os dançarinos de tango. Essa brasileira está adorando o passeio. A cidade é maravilhosa, a arquitetura é bem bacana, os lugares são fáceis de a gente chegar, sem contar que a gente tem festa todo dia, você consegue aproveitar o dia e a noite bem aqui em Buenos Aires. O argentino Pedro é garçom e diz que os brasileiros são 60% da clientela do restaurante em que trabalha, na Florida, uma das ruas mais movimentadas do centro de Buenos Aires. Mas não são apenas os brasileiros que procuram a Argentina. Também tem muito argentino querendo conhecer ou voltar ao Brasil. Quem conhece o país se diz encantado. Conheci muito a cultura, me encantou, era espetacular. A música me fascina. Tengo muitos amigos brasileiros aqui, a maioria são brasileiros por o intercâmbio cultural que há. Só no ano passado, 1 milhão e 700 mil turistas argentinos saíram daqui com destino ao Brasil. Eles são os estrangeiros que mais visitam o nosso país. Uma visita que, segundo o Ministério do Turismo, gera riqueza. 1 bilhão e 600 milhões de dólares só em 2014. E o governo brasileiro acredita que esses números podem aumentar. Por isso, quer que os argentinos visitem o Brasil o ano inteiro e não só nas altas temporadas. Nesse momento, nós temos uma campanha no ar, não só na Argentina, mas em seis países da América Latina, porque o Chile subiu muito também. O Chile é o terceiro maior emissor de turistas para o Brasil. Primeiro a Argentina, segundo os Estados Unidos, de quem nós estamos tirando os vistos agora. E depois o Chile. A ideia de visitar o Brasil fora da alta temporada agrada os argentinos. Nada, me encanta, me encanta, me encanta o Brasil. O embaixador do Brasil na Argentina explica que os laços culturais entre os dois países influenciam diretamente no interesse pelo Brasil. Temos hoje várias capitais brasileiras que estão conectadas por via aérea direta a Buenos Aires e a outras cidades argentinas. Temos hoje, com as principais capitais do Nordeste, Salvador, Recife, Fortaleza, Natal, voos diretos partindo de Buenos Aires, além de voos de Córdoba e Mendoza direto a São Paulo. Isso significa maior fluidez de turismo, maior fluidez nos contatos de negócios e oportunidades para maior interação entre ambas as sociedades. Perguntado se gostaria de voltar, esse argentino é direto. Rio me encantou.